Esse é o Uncapsule e nós vamos falar do caso das joias da Michelle, que teriam entrado contrabandeadas no Brasil e não sei o que lá. E ontem o Jornal Nacional só falou disso como se fosse a coisa mais importante do mundo, as joias da Michelle, como se fosse da Michelle mesmo. Na verdade, era presente oficial a coisa, né? Mas por que isso? Evidentemente, pelo preço da gasolina, né? Tá doendo no Lula, a popularidade do Lula tá doendo, a imprensa tá querendo mudar de assunto. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário, Sr. Pingo Cachorro Mequetrefe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é a coisa mais previsível do mundo, né? O governo Lula fazendo água, né? Dando problema com o Juscelino Filho lá, que é o ministro das comunicações, que pavimentou estrada pro sítio dele. E a ministra que é ligada a miliciano. E aí, de outro lado, a coisa do imposto de exportação do petróleo que o Haddad quer criar, que o Congresso já não tá querendo aprovar. E aí também entrou um monte de problema. E a economia só indo pro buraco, né? E aí, opa, 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 a imprensa amiga tem que ajudar o Lula, né? Vamos dar um jeito. O que mais doeu no Lula foi a questão da gasolina. A gente tá dando essa notícia aqui, ó, que já tá subindo pra caramba a gasolina. Lá em Salvador, registrou a gasolina mais cara entre as capitais do Nordeste, que subiu 50 centavos em relação ao preço anterior. A população tá percebendo a merda que fez ao votar no Molusco, né? Não, temos que tomar cuidado pro pessoal não ficar arrependido de ter votado no Molusco ladrão corrupto, né? Temos que dizer que não, que Bolsonaro era pior ainda. Puxa alguma coisa do Bolsonaro. E aí puxaram alguma coisa que eles acharam lá, que é o caso de que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao Brasil joias com diamantes avaliada em 16,5 milhões de reais. É uma idiotice isso daqui. Se você ver aqui, não tem nada. Aqui tá o termo do recurso protocolado pelo Fábio Van Garten, né? Falando sobre essa situação e no recurso deixa claro que o governo tá querendo essas joias para o acervo da presidência da república. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, na segunda parte aqui, ó. Aqui, ó. Enquadram-se na condição de encaminhamento a esse GADH pra análise quanto à incorporação ao acervo privado ou acervo público da presidência da república, conforme previsto em tais artigos, tais incisos e coisa e tal lá, né? Então, qual que é a história aqui? O governo Bolsonaro e a Michele iriam numa viagem para a Arábia Saudita. Não foram nessa viagem. Eles não estavam nessa viagem. Como é que foi essa história? Olha só as mentiras que tem aqui. Eles estão dizendo que o Bolsonaro foi à Arábia Saudita e que, pra voltar, teriam botado na mochila do assessor do Ministério das Minas e Energia. Não, o Bolsonaro e a Michele não foram à Arábia Saudita. Eles foram convidados para ir à Arábia Saudita. O presidente e a primeira-dama recusaram o convite e mandaram uma delegação no lugar deles. O ministro Bento Albuquerque, que era o ministro das Minas e Energia, foi nesse evento lá na Arábia Saudita representando o governo brasileiro. Na hora dele voltar... Então, o Bolsonaro e a Michele não estavam lá na Arábia Saudita. Na hora dele voltar, ele recebeu do governo da Arábia Saudita presentes para serem enviados para o presidente e a primeira-dama. Então, eles botaram isso. Então, a notícia aqui dá a entender que o Bolsonaro escondeu a joia na mochila do assessor para não ficar com a bagagem dele. É uma coisa que não faz sentido, porque o presidente tem muito mais facilidade de passar com essas coisas do que um assessor. Não faria sentido esconder. O que aconteceu é que o Bolsonaro não estava lá. A Michele não estava lá. Foi o presidente, o Emir lá, sei lá, o cara lá da Arábia Saudita, o governo da Arábia Saudita, que deu o presente para o presidente e para a primeira-dama. Aí, isso veio na mochila do assessor do ministro Bento Albuquerque das Minas e Energia. E aí, de fato, aconteceu de ficar parado, de ser retido na receita lá no aeroporto de Guarulhos. E aí, o que acontece aqui? Justamente, o pessoal do Ministério da Minas e Energia tentou, entrou com recurso, porque quando você tem uma coisa apreendida, você tem que pagar ou então você pode entrar com recurso. E o recurso dizia exatamente isso, que como é presente para o presidente da república, isso daí vai ser encaminhado ao acervo da presidência para análise quanto à incorporação ao acervo privado ou ao acervo público da presidência da república, conforme previsto. Então, é isso que eles falaram. Ou seja, no final das contas, não era um presente para a Michele, era um presente para a presidência da república do Brasil. Mas aí tem que ter a narrativa do pessoal. A Michele falou aqui que não estava nem sabendo que tinha isso. Quer dizer que eu tenho tudo isso? Eu não estava nem sabendo. Ela nem ficou sabendo dessa história. Não foi como se... Eles dão a impressão aqui que deram o presente para ela e ela malocou o presente na mala do assessor e coisa e tal, e não tem lógica nenhuma isso. No final das contas, ela nem estava lá, ela não foi nessa viagem. O assessor veio trazendo o presente e, no final das contas, a Receita encrencou com isso, o que é normal. A Receita encrenca mesmo com um monte de coisa no aeroporto. Acho que está errado e coisa e tal, não deveria ter isso. Ele fala aqui que teve tentativa de recuperar os itens e, de novo, ele fala como se fosse o Bolsonaro querendo recuperar os itens. Quando, na verdade, não foi. Foi o pessoal do próprio Ministério, porque foi confiado a eles o presente, eles tentaram recuperar. Resolveu o problema, fizeram aqui esse recurso tentando recuperar o item. Mas, enfim, não tem problema, ficou preso com a Receita e acabou. Não tem problema nenhum. Isso deveria ir para o acervo da Presidente da República e ponto final. É o tipo da coisa... É mais um pastel de vento, mais um balão de vento que inventam contra Bolsonaro. Não tem nada disso daí, de acusação dele ter feito coisa errada. Por que estão fazendo essa coisa toda? Porque a gasolina está cara, meu amigo. É, o pessoal foi na gasolina, foi no posto abastecer, está mais caro. Está todo mundo puto com o Lula. Os caras querem desviar o assunto, querem bater em Bolsonaro. Que importância tem Bolsonaro a essa altura, né? Para você ver como é que esse pessoal não tem alternativa. O Lula, é aquilo que eu falo para vocês, o cara tem uma agenda negativa. A agenda dele é negativa. É tirar Bolsonaro, é desfazer o que Bolsonaro fez. Tudo que ele tem é isso, é anti-Bolsonaro. Não tem nada de consistência, de coisa positiva, não tem nada. Mas a verdade é a seguinte, antes fosse só isso. Se fosse só isso, era o menos pior. O problema é que, além disso, isso daí é só o cavalo de Troia que guarda por dentro todo o desejo pelo socialismo do Lula. Ajudar os amiguinhos socialistas aqui da América Latina a fazer as merdas na economia aqui do Brasil. Infelizmente, é muito pior do que isso o governo Lula. Chega a ser curioso. Como é que a imprensa... Caramba, bicho, a imprensa... Olha, a serviço do Lula. É impressionante mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.